O Kakashi é um dos personagens mais amados de toda a franquia de Naruto, então eu tive a seguinte ideia de fazer um desafio. A cada vitória que eu conseguir no Naruto Storm Connections, o Kakashi vai evoluir, saindo do Kakashi criança até mesmo o Kakashi de Boruto. Ai, 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 galera, essa eu quero ver. Pra começar do melhor jeito, já estou aqui com o Kakashi criança, o time dele é Kakashi, Obito e Rin. Eu tô jogando contra um cara que é Jonin, ele é um rank acima do meu. E, cara, vai ser interessante eu jogar com ele a primeira partida, ele tá de Kakashi e Obito, então pode ser legal. Opa, e desse daqui eu não vou cair, né, meu parceiro? Daqui eu não vou cair aqui não, meu parceiro. Vamos, Rin. Beleza, beleza. Vamos agora pegar ele aqui. Ai, o Obito salvou ele. Vamos, salva eu também, Obito. Boa. Eu já usei o item aqui de força, galera, que esse item de força aqui... Opa. Pelo que eu tô vendo, esse cara spamma bastante, galera. Ele spamma bastante aqui, mano. Então, mas eu acho que ele vai dar pra dar ali, mano. Ô, o Obito salva muito ele, velho. Opa. Vamos lá. Ai, beleza. Vamos lá, Rin. Vou soltar aqui a Rin. Ah, ele me pegou no agarrão caindo, galera. Tá, ele tá com mais substituição que eu. Salva eu aí. Tá, o Obito não salvou. Ô, o Obito sempre salva ele, mas nunca salva eu, hein. Só porque eu falei que salvou, hein, galera. Vamos. Tá, eu tô sem caminari, galera. Beleza, perfeito. Tá, escapa no pulinho. Vamos. Salva isso. Tá. Calma aí, eu não vou cair, não, galera. Vamos. Ah, ele me pegou no agarrão, mas ele tá sem caminari, rapaziada. Ele tá sem caminari. Se pá, vai dar pra... Se pá, dá pra dar ali, mano. Vamos, se pá, dá pra dar ali, galera. Beleza, ganhamos o primeiro round aqui com o Shidori do Kakashi. Ô, o Kakashi é muito bom, rapaziada. O Kakashi, ele é bem bom, mano. Vamos aqui. E, vamos. Opa. Ah, que isso. Vamos. Tá, ele conseguiu... Ele foi bem inteligente nessa, mano. Ih, vamos. Salva nós aí, Rin. Beleza. Boa. O Obito salvou nós aqui, mas eu tomei esse camunho aqui que eu não poderia ter tomado, galera. Vamos. Beleza. Eu tô bem, mano. Boa. Consegui acertar isso aqui nele. Vai, Rin. Vamos. Vamos. Tá. Ah, ele trocou certinho pro Kakashi, hein, rapaziada. Vamos. Opa. Tá. Ele vai ter que usar o caminari, galera. Se ele não usar o caminari aqui, eu vou ficar batendo. Tá. O Obito salvou ele. Tá, agora esse é o maior problema, galera. Opa. Não poderia ter tomado esse Shidori aqui. Tá. Nesse round ele tá melhor que eu, galera. Tá. Nesse round ele tá melhor que eu, mas ele spamma muito o ninjutsu, mano. Vamos. Beleza. Tem que tomar muito cuidado com o ninjutsu dele. Ai, era pra eu virar o Kakashi, não a Rin. Ai, não era pra eu ter usado esse caminari, galera. Vamos. Tem que tomar muito cuidado agora. Vai, vai. Vamos aqui. Ah, galera. Se pá, vai dar pra dar, hein, mano. Vamos. Ai, não. Ah, é que a Rin é muito ruim, galera. Então tem que tomar muito cuidado com a Rin. Vamos. Ai. Bom. Ganhei do Jonin, galera. Primeira batalha conseguimos vencer. Já vencei um cara aqui que é um rank maior do que eu. E vencemos com a Rin, cara. Eu queria vencer com o Kakashi, mas pelo menos conseguimos vencer aqui um Jonin. Rapaziada, o Kakashi evoluiu e chegou na fase da Ambu. O time vai ser Kakashi e Itachi e Ambu, até porque o Itachi era a dupla do Kakashi na Ambu. Eu vou jogar contra um cara que tá de Madara, Sasuke e Shisui. Ele tá com o time de Uchiha, mano. Pô, então vai ser bem interessante eu jogar contra esse cara aqui que tá com o time de Uchiha, galera. Vamos lá. Mas o Madara tem um range bem absurdo, então eu tenho que tomar muito cuidado com o Madara, galera. Vamos lá, Itachi. Solta aí o Amaterasu. Salvou. Boa, assim. Não precisa gastar a Kaminari. Eu tenho que tomar muito cuidado, galera, com o range do... Opa. Com o range do Madara, mano. O range do Madara, ele é bem cruel, galera. Opa. Usei errado. Não queria eu ter usado isso, mas tomou aqui o Katon. Opa. Defendi. Tá. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse range do Madara, galera. Porque o Madara, ele é bem apelão, mano. Vamos. Opa. Já vem aqui. Opa. Ele pegou o Uchiha e o Shisui. Que isso, mano. Que isso, galera. Beleza. Pegou. Ele tá sem Kaminari. Tá. Agora é hora, galera. Vamos. Ah, eu quero jogar ele pro chão. Vai. Ah, eu errei o combo, galera. Vamos. Beleza. Agora tem que tomar muito cuidado, mano. Vamos. Ah, o range do Madara faz muita diferença, mano. Mas aqui eu vou conseguir finalizar. Não deu. Eu perdi o round de bobeira, galera. Ah, eu ia finalizar com o ultimate, mano. Tá. Tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Tomar muito cuidado, mano. Ah, não vou cair nisso, parceiro. Não vou cair nisso, parceiro. Beleza. Vamos. Vamos. Vem aqui, Tachi. Ah, eu caí nesse agarrão. Tá, ele já tá com dois Kaminari a menos do que eu. Então, vamos lá. Agora. Tá. Beleza. Tá. Você achou que isso ia funcionar comigo, parceiro? Eu usei isso com você, mano. Esse agarrão aqui é envasado, mano. O range do Madara é muito afilado, galera. Então, vamos. Tem que tomar muito cuidado com o range do Madara. Oh, que isso, velho. Calma. Oxe, eu usei a substituição. Como eu tomei esse bala de fogo? Tá, vamos lá. Beleza. Mas eu... Galera? Não, não é possível isso. Tava batendo. Tá, agora aqui ele desenrolou, galera. Beleza, tomou aqui o bola de fogo. Eu vou ter que concentrar muito aqui agora. Beleza. Vamos. Eu não posso ficar tomando dano bobo agora, não. Beleza. Vamos. Vamos. E agora vai tomar. Agora tomou. Agora tomou. Agora tomou o ultimate. Eu não posso vacilar, não. Olha. O Kakashi nem tinha uma Gekio Sharingana, galera. Nessa fase aqui, né? Mas vamos relevar, né? Beleza. Vamos a isso. Ah, eu não vou cair nisso aqui, né, parceiro? Beleza. Eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Porque o range do Madara, ele é muito apelão, mas eu consegui ganhar esse round aqui, cara. Boa. Tá, tem que tomar cuidado com esse Madara aqui. Solta o Katon lá. E solta isso. Tu caiu, não. Ai. Boa. Vamos deixar ele cair, galera. Opa. Vamos. Vamos. Substituiu. Ah, eu errei a hora, galera. Vamos lá. Ih, será que ele vai quitar? Ou será que ele lagou? Vou esperar. Vamos ver, vamos ver. Ah, voltou, galera. Tá, desvém certinho. Vamos lá. Isso. Ui. Não era pra ele cair, galera. Vamos lá. Beleza. Toma. Vamos. Beleza. Vai, quebra a defesa, quebra a defesa. Ah, eu achei que ia quebrar a defesa, mano. Ele tá sem caminhar, rapaziada. Mano, esse round aqui dá pra dar ali, mano. Vamos. Tá, tem que tomar muito cuidado com esse range aqui do Madara, galera. Vai. Boa. Calma. Uh, pega. Ah, eu quase peguei o Shisui. Beleza. Toma essa materaça aí. Ih, ganhei. Caraca, consegui ganhar, galera. Uma batalha difícil, mano. Madara é muito apelão. Mas conseguimos vencer mais uma com o Kakashi, né? Dessa vez foi o Kakashi Umbu. Rapaziada, o Kakashi evoluiu e chegamos com o Kakashi do Naruto clássico. Por ironia do destino, eu vou jogar contra o mesmo cara. E ele tá aqui com o mesmo time também. E eu já vou chegar, sabe o quê? Soltando esse narutinho aqui, mano. E vamos roxar junto com esse narutinho aqui, que talvez esse Naruto pode fazer a boa. O apelão é esse Sasuke, galera. Olha esse Sasuke ali, ó. Esse Sasuke aqui, ele é apelão, galera. E esse Kakashi aqui, mano. Opa. Ai. Olha esse agarrão, mano. Esse agarrão é um absurdo, né, galera? Tá, demorou. Opa. Vamos roxar. Ah, eu não poderia ter tomado esse Jutsu, galera. Vamos lá. Usa isso. Opa. Ele usou o Katun. Ele usou o Katun de forma muito inteligente, galera. Vira aqui o Naruto. Vamos lá. Ai, será que você vai ficar... Vai, pega lá, Sasuke. Isso! Sasuke, mano. Ô, o Sasuke é muito bom, galera. Vamos lá. Vamos. Peguei o agarrão aqui do Naruto. Carrega. Vamos lá, Sasuke. Beleza, acertei esse Shidori. Não tem como defender esse Shidori aqui, não, parceiro. Ele ainda não sabe disso, pô. Vamos. Ruxa. Ai, eu tenho que tomar cuidado. Tomou. Beleza. Sabia que ele ia cair nessa, galera. Tá, venci aqui o primeiro round. Foi tranquilo, galera, porque esse time é mais... Tô! Meu parceiro que tô, mano. É, isso pode acontecer, né, galera? Rapaziada, eu vou jogar contra o cara que é o último rank do jogo. O time dele é todo 99. E tá um pouco lagado. Eu não quero nem imaginar o que tá por vir, tá? Eu não quero nem imaginar, galera. Beleza, ele já usou aqui. Ruxa. Ai, ó esse lag. Tá, galera. O meu medo é esse lag aqui, mano. Vamos. Vai. Beleza. Mano, que difícil de jogar com lag, galera. Ai, eu defendi por conta do lag, velho. Boa, pelo menos acertei aqui. Essa espada relâmpago aqui, galera. Nossa, eu fiquei em choque por conta do lag, mano. Deu certo. Nossa, achei que não ia funfar, galera. Beleza. Vamos. Beleza, eu tô conseguindo aqui bater nele, galera. Tá, ele... Ah, tem que tomar muito cuidado aqui. Vamos. Beleza, eu fui pro alto porque ele soltou esse emateiraço. Beleza. E, olha, ele fez certinho, galera. Ele não usou a subscrição, mano. Ele jogou certinho, galera. Ele não usou a subscrição. Vamos. Ui. Ó, esse lag tá quebrando tudo, velho. Ó, esse lag, galera. Ó, ele tá com o Kakashi Umbu, mano. Eu vi agora. Vamos. Beleza. Vai. Opa. Beleza. Tá, galera. Toma cuidado aqui que ele vai também soltar o catão do Kakashi. Ih, o meu Kakashi pegou lá. Boa. Opa. Boa. Eu usei o combo completo. Tá. Ai, ó esse lag. Nossa, eu não queria... O quê? Eu não queria fazer isso não, galera. Vamos. Ai. Tá, aqui eu não posso tomar esses camin... Ficar perdendo aqui. Tomando esses danos bobo não, galera. Vai. Salva nós aí, Kakashi. Boa. Nossa, galera. Boa. Eu tô sem... Eu tô sem jutos de troca, mano. Boa. Consegui ganhar o round. Nossa, foi lagado, mas consegui. Galera, se eu ficar quieto é um pouco... Eu peço desculpa. Mas é por conta do lag, mano. É muito difícil jogar com lag. Vamos, Sasuke. Oi. Ai, eu não sei se eu vou pegar. Eu não sei se eu vou pegar. Uh, não deu pra pegar. Vamos. Ó, eu já apertei pra ruxar, galera. Ah, eu apertei pra ruxar o que ele tá fazendo. Ó o que ele tá fazendo, galera. E ainda deu certo. Opa. Vamos. Vamos. Vai. Beleza, galera. Agora aqui não tinha... Opa. Ah, você vai ficar spamando essa bosta aí, mano? Salva nós aí, Naruto. Galera, você vê quando o jogo é ruim, é que quando a partida tava com muito lag, a partida cai e eu tomo ban. Esse jogo é muito ruim, cara. Esse jogo é péssimo. Desculpa. É um jogo muito legal de se jogar, mas é muito ruim ele. Ele é muito ruim, cara. Muito ruim. Mas eu vou contar como vitória, porque eu joguei em dois rounds com esse time. Rapaziada, você vê como esse jogo, ele é totalmente ruim? Que eu tô na conta do meu amigo que é estudante inferior e eu tô jogando contra um cara que é o mesmo rank que o meu. Tudo bem, ele é o mesmo rank, então eu não vou reclamar. Eu gosto de jogar com pessoas no mesmo rank que o meu. Mas assim, se fosse um noob, galera, um noob ia jogar aqui contra um cara que, tipo, é absurdo já, né, do jogo. Beleza, gastou. Opa. Ai, ai, galera. Agora eu mosquei, mano. Beleza, rusha aí, vai. Beleza, beleza. Opa. Vamos. Beleza. Ele gasta muito caminari, galera. Descobri isso, ele gasta muito caminari, mano. Tá, eu não posso gastar o tanto de caminari que ele gasta, não, mano. Beleza. Ah, eu não queria fazer isso, mas tá tranquilo, galera. Vamos. Opa. Gastei um caminari aqui à toa, galera. Ui. Vamos. Beleza. Opa. Tá, não voltou meu jutsu de troca ainda. Vamos. Ele tá sem. Vamos. Caraca, essa defesa é inquebrável, galera. Pô, defesa do cara é inquebrável, mano. Tá. Ele usou a substituição aqui à toa. Vamos. Isso. Ah, eu não queria fazer isso, galera. Opa. Tá, consegui escapar. Ui. Ah, mano. Olha esse round aqui que ridículo que eu perdi, galera. Nossa. Beleza. Beleza. Opa. Vamos. Opa. Ai, tem que tomar muito cuidado com o que ele tá fazendo. Como ele tá jogando, né, galera. Beleza. Não, agora ele vai jogar da forma podre aqui, mano. Vamos. Tá, ele usou bem aqui o Sasuke. Ah, eu não ia tomar esse sentidor aqui, né, mano. Vamos, acerta o catom aí. Vamos. Beleza. Beleza. Vamos, galera. Beleza. Dá pra pegar aqui. Vamos que ele só tá aqui com... Beleza. Vamos lá. Troca. Tá, galera. Aqui... Ah, eu não queria fazer isso. Ele tá toda hora usando o completo. Beleza. Vamos. Vamos. Tá, galera. Esse round aqui dá pra dar, né, mano. Mas eu não posso me afobar. Tá, eu não posso me afobar nesse round. E... Ah, não vai voltar aqui o meu Caminari, né. Nossa, ele tá com um de vida de novo. Se eu perder com esse um de vida dele de novo, galera, eu vou ficar muito magoado, mano. Ai, não voltou. Não, eu não queria fazer isso. Beleza, galera. Nossa, sorte que salvou esse poder do Guy, mano. De novo, eu quase perdi mais um round, que é praticamente ganho. Vai. Tá, quase peguei os dois. Uh, eu não poderia ter... Eu apertei o jutsu de troca, né, galera. Mas esse jogo aqui, ele tá me tirando hoje, mano. Opa, aqui eu vacilei. Vamos. Boa, pelo menos o Guy aqui me salvou, galera. Ah, eu apertei de novo o jutsu de troca e não tá funcionando, galera. Eu ia ficar usando esse testidor aqui, porque tá vendo que encaixou? Só vai nóis aí, Guy. Beleza. Vamos. Tá, não tem problema, galera. Beleza. Vamos. Vai. Mano, se você não trocar, cara, você vai ficar apanhando aqui. Tá, salvou ele. Vamos. Beleza. Tá. E vai. Dá pra ganhar, mano. Dá pra ganhar. Beleza. Ganhei. Uh, ganhei graças ao Guy, mano. Tudo bem. O jogo é evoluindo do Kakashi, mas graças ao Guy eu ganhei, mano. Mas o Kakashi também foi muito bem de suporte. Não vou reclamar, galera. Não vou reclamar. É muito, mano. É muito difícil jogar só com suporte, cara. Mas deu bom. Deu bom. E o bom é que eu tô ganhando um rank pro meu amigo, né, galera? Subiu aqui mais um rank. E o nosso querido Kakashi vai evoluir. E chegamos aqui com o Kakashi do final da Guerra Ninja, tá? Porque eu usei aqui o Kakashi do clássico barra início de Shippuden. Usei o da metade do Shippuden. Agora vamos utilizar o final de Shippuden. O time dele é só o Obito, mano. Tá, mais uma vez eu vou jogar com só um suporte, mano. Mais uma vez. Eu vou jogar contra um cara que é o mesmo rank que a minha conta. Ele tá de Obito, Kaká. Ah, ele tá com o time do Minato, galera. Da hora. Eu tô, tipo, com eles grandes e ele tá com eles pequenos, né? Ah, mas tá lagando um pouco essa partida, hein, galera? Tá, pegou o Kamui? Pegou, pegou o Kamui. Boa. Eu vi que ele ficou paradinho ali. Eu usei o Kamui, né, galera? Tá, vamos lá. Tem que tomar muito cuidado, que eu não sei como esse cara joga, né? Tomou o Katom aí? É, tá um pouco lagado essa partida, galera. Então tem que tomar muito cuidado, que eu não vou saber quando ele vai usar o Kaminari. Então tem que só adivinhar, né? Ó, eu usei o Kaminari. Ih, nossa, olha esse lag. Beleza. Ó, agora eu tô meio de bobo essa. Boa, acertei isso sem querer. Eu nem queria fazer isso, galera. Mano, o ruim de jogar a partida lagada é assim. É um lag muito miserável. Mas o bom é que às vezes pode te ajudar, né? Vai, vai cair nesse ninjutsu aí, vai. O cara que fica muito parado jogando contra o Kakashi, galera, não pode, mano. Vamos. Vai. Ó. Essa é a parte que o lag prejudica, galera. Porque você não sabe quando o cara vai substituir. E, que nem, nessa hora... Nossa, eu tô sem Kaminari. Vamos. Beleza. Que nem nessa hora, ele não sabia a hora que eu ia rushar, galera. Vamos, salva nós aqui com essa bola de fogo. Eu vou tomar esse ninjutsu aqui do Obito, mas não tem BO, não. Nossa, olha onde ele tá batendo, esse cara. Vai. Vamos. Tá, não tem BO. Boa. Vamos. Vamos. Nossa, galera, eu tô usando... Nossa, mas... Meu Deus do céu. Que absurdo, galera. Ó, eu tô segurando. Olha isso. Olha isso. Vocês viram? Nossa, eu tava segurando. Vamos. Ó, eu tô batendo. Beleza. Não voltou meu Kaminari até agora, mano. Tá, tá voltando ali, pelo menos. Mas meu jutsu de troca não tá voltando. Voltou. Vamos. Aqui eu tenho que jogar... Cuidado do cuidado, galera. Vamos. Vamos. Vai. Nossa, peguei no detalhe, galera. Meu Deus do céu, mano. Que difícil jogar a partida lagada. Eu vou jogar com o mesmo Kakashi, galera. Mas dessa vez eu vou mudar o time dele. Porque eu vou escolher uns personagens que é aceitável. Que no caso é o Sasuke da guerra. E o Naruto guerra, galera. Eu vou jogar com dois assists. Eu acho que eu mereço jogar com dois assists. Assim como eu acho que eu mereço o seu like. Então se você gosta muito de Naruto, deixa o like. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Estamos quase chegando a 300 mil inscritos. E só falta você. Sim, você mesmo. Falta só você, meu rei. Então se inscreve aí. E bora lá jogar com esse time. Galera, eu voltei pra minha conta. E se eu não me engano, eu já joguei contra esse cara. E foi no vídeo de hoje. Eu não sei. Eu posso tá doido. Mas beleza. Ele joga de Kakashi Gai. É um time muito rápido. Então eu tenho que tomar cuidado, tá? Antes de tudo. Beleza. Já peguei dois ninjutsu nele. Precisa ser bobo, galera. Vamos lá. Ele vai soltar esse Gai dele aqui. Que o Gai dele... Beleza. Mas o... O meu Sasuke salvou também, né? Vamos. Opa. Ai, galera. O lag me deu uma atrapalhadinha, viu? Opa. Calma. Beleza. Agora é hora de substituir. Vamos. Ele não vai substituir, não? Ele preferiu soltar o Gai do que substituir, mano. Pô, ele foi um pouco inteligente, mas ao mesmo tempo não, né, galera? Será que ele não... Ele não vai querer substituir nessa partida? Ele tá... Ah, ele tá... Ele tava querendo que o Gai salvasse ele, galera. Pô, galera. Ele não substituiu... Mano. Por que ele não substituiu? Eu não sei. Será que ele quis me entregar um round? Cara, eu também não sei se ele quis me entregar o round. Tomou dois? Ai, não tomou dois, galera. Demorou. Vamos lá, Narutinho. Agora ele tomou dois. Galera, eu não tô entendendo o que esse cara tá fazendo. Cara, beleza. Eu vou bater nele aqui. Será que ele não tá querendo jogar? Não, ele tá querendo jogar sim, mano. Eu só não tô entendendo mesmo o que ele tá querendo fazer, mano. Sou... Boa, Naruto. Vai. Tá, o Gai salvou ele aqui. Ai. Pegou? Caraca, pegou ainda. Beleza. Vamos. Galera, já que ele tá deixando... Na real, eu não consigo saber se ele tá deixando... Ai. É, ele não tá deixando não, galera. Tá, já percebi que ele não tá deixando não. Vamos lá, Sasuke. E Naruto, ganhamos. Pô, eu não entendi. Eu não sei se ele tava deixando ou não, mas eu sei que eu ganhei mais uma partida. E pra vocês verem como dois suportes faz a diferença, né, galera? Pô, dois suportes faz muita diferença nesse jogo, cara. Galera, o Kakashi evoluiu e chegamos ao Kakashi Hokage. E eu acho que vai ser o meu time mais apelão, porque o time dele tá Naruto Teleste e Sasuke Teleste. Mas assim, o time do cara tá um time muito meta, tá, mano? Porque a Kurenai é meta. O Ishiki é o Ishiki, né? Um dos personagens mais fortes do jogo. E esse Gaara, o Gaara Kid, eu já vi muitas pessoas usando, mano. Muitas, muitas mesmo. Então, é um time meta, véi. Vamos lá, Naruto? Oh, meu Deus do céu. Nossa. Já começou a brincadeira aqui, galera. Oh, meu Deus. Vamos. Beleza. Tá. Tá. Eu tô com... O Caminari tá bem de igual pra igual, galera. Beleza. Ah, eu achei que ia pegar... Eu achei que ia pegar, galera. Ah, esse é o ninjutsu do Gaara. Entendi. Vamos, Sasuke. Ai. Nossa, o Ishiki é absurdo, né, galera? O Ishiki é absurdo, né, galera? Boa. Nossa, não voltou o meu Caminari. Oh, o dele voltou e o meu não... Ah, voltou aqui. Só porque eu reclamei, galera. Vamos. Beleza. Agora que ele errou ali. Eu peguei o time, né, galera? Toma! Lindo combo, mano. Hahaha. Ele usando o Suzano. Sem ter jaringá, sempre me pega, né, galera? E no Camui ainda. No Camui. Ai, não tem problema, não. A gente releva. A gente releva. Tá. Troca aqui um pouco. Opa. Beleza. Ih, toma. Tá. Conseguimos vencer aqui esse round. Galera, eu vou tentar fazer algo aqui. Eu não sei se ele vai cair. Mas eu acho que não, hein. Porque ele ruxa muito, velho. Vamos. Vamos. Beleza. Substituiu. Beleza. Ele usa muito certinho o negócio dele de troca, galera. Não, o negócio de counter, mano. Mas a sorte é que eu tô ligeiro, mano. Beleza. Ai. Tá, eu não posso vacilar, não, mano. Beleza. Olha o Gara aqui. Nossa, o que aconteceu? Eu não sei, galera. Mas ele tomou esse Rasenga. O que aconteceu? Eu não sei. Vamos ver se ele vai cair. Ai, não caiu. Tá, agora... Oh. Salva nós aí, Sasuke. Não sou. Galera, o Sasuke é um baita suporte, tá, mano? Vamos. E aí? Se você não trocar, você vai ficar apanhando. Se você não... Beleza. Ele trocou, galera. Beleza, vamos encerrar. Vamos encerrar com chave de ouro, vai. Vamos encerrar com chave de ouro, vai. Vamos. Vamos, vamos encerrar. Depois da raiva que esse jogo fez eu passar, eu tomando um banto. Vamos encerrar com chave de ouro, né? Merece. Eu amo o Narutinho, mano. Eu amo o Narutinho, galera. Eu amo o Naruto, eu amo o Sasuke, eu amo o Kakashi. Não tem como. Vencemos. Amém. Aleluia, senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse vídeo maravilhoso. E por você que está assistindo esse vídeo, pela sua vida, galera. Botou orando pela sua vida, galera. Aí. Vencemos com o Kakashi Hataki. Hokage, né? E aí? É um time muito apelão, né, galera? Não tinha o que falar. É um time muito apelão. E com isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e comenta o próximo personagem para eu fazer evoluindo. O personagem que mais tiver comentário vai ser o próximo vídeo. Então, até a próxima.